Olá, a par de Jesus para todos vocês. Então meus amores, hoje nós vamos fazer um suco antioxidante muito rico em vitamina C e um excelente alimento para aumentar a nossa imunidade. E além disso, dá um ótimo laxante se vocês quiserem fazer uma limpeza assim maravilhosa no seu intestino. Você vai eliminar fezes aí, assim à vontade de diminuir o abdômen, que às vezes está com prisão de ventre, que não está fazendo as necessidades. E esse suco aqui é o ideal. Se você tiver acesso a essa frutinha aqui, que é a cagaita, você pode estar fazendo aí que você vai se surpreender com o resultado. Ok? Então para nosso suco eu vou usar aqui, ó, isso aqui já é um suco assim, para mais para laxante, a fruta tem que estar bem fermentada assim, ó. Eu vou usar esse copo aqui de 200 ml de cagaita, já fermentada, e 200 ml de água. Eu vou colocar aqui 200 ml de cagaita no liquidificador, e vou colocar aqui 200 ml de água e vou puxar para tirar a semente deles, tá? Só puxar assim, ó, para não quebrar a semente, ok? Já rapidinho, já está bem fermentada, bem molinha e já está pronta. Agora vou separar a semente e vamos bater no liquidificador, depois coar. Olha só, aqui eu estou separando as sementes, né? Já colei direto, e aqui agora nós vamos... Está pronto para beber o suco, né? Eu não vou nem bater porque você vê que as casquinhas ficou aí, ó, mas se você quiser bater essas casquinhas junto aí também, pode bater. Vou bater porque aqui tem muito, né? Aí não há necessidade de estar aproveitando, ok? Então vamos dar um pausazinho aqui. Olha só, agora aqui, ó, sem açúcar, sem nada, eu gosto com açúcar, mas se você for tomar aí como laxante ou como antioxidante, você não põe açúcar, ok? Eu põe porque eu tomo como suco mesmo, porque eu acho gostoso. E aqui está no ponto de tomar, tomo três copos desse por dia, durante uns dois dias seguidos e você vai fazer uma limpeza intestinal assim, fora de série. Além que a sua imunidade vai aumentar e esse suco, ele é um poderoso antioxidante também, ok? Então é isso, fiquem todos na parte de Jesus. Ah, antes disso eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou fazer outro suco, só que com elas verdes já é um outro efeito, já é para fazer a limpeza na parte urinária, para limpar mesmo as vias urinárias. Então já faz com ela verde, limpa rins, limpa tudo com ela verde. madura, já fermentada, elimina as fezes que estão empacadas aí para diminuir o seu abdômen, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de estar acompanhando aí essas coisinhas que a gente faz aqui na roça, na nossa vida na roça, na nossa alimentação. E se você tiver acesso a essas coisas, faça aí também para você ter boa saúde, assim como eu, que já estou velhinha e com muita saúde. Tá bom? Então não esqueça de dar seu joinha, esteve no canal, deixa aquele comentário bacana e fui, até o próximo!